Especialmente para as pessoas que sentem atordoadas pelos problemas. Às vezes você está atordoado por algum problema, não sei, talvez você sinta que tudo para você está dando errado, né? E aí eu quero lembrar você o seguinte, você que está aí me assistindo, que está ao vivo e está com saúde, já é uma grande vitória. Porque você já parou para pensar nas pessoas que estão aí nos hospitais, em uma verdadeira batalha pela vida, né? Lutando para viver e você está cheio de saúde reclamando. Ah, porque eu estou com problema aqui, porque eu estou com problema ali, pelo amor de Deus. Pois é, gente, são muitas pessoas, muitas pessoas que vivem fazendo isso. Por isso, não se deixe levar pelo desânimo, acredite em dias melhores, tenho certeza que seus dias vão chegar. Sua vitória vai chegar, tudo vai dar certo para você. Tem gente que reclama, vai, nada está dando certo na minha vida. Está tudo dando errado. Minha amiga, olha, tem nada dando errado. Está tudo certo. Você que está achando que está dando errado, tá bom? Veja por esse caminho. Porque, olha, Deus, às vezes, coloca a gente em caminhos diferentes, porque Ele não quer que a gente passe por algumas situações. Ou Ele bota a gente naquele caminho para que a gente passe, porque a gente precisa aprender alguma coisa na vida. Então, não reclama, não. Beleza? Tem muita gente aí pior que você. Tem gente aí precisando, lutando pela vida, querendo viver, respirar e não consegue. Você está aí, viva, com saúde. Às vezes, com trabalho já, com tua família, em casa. Tem alimento, comida para tu comer. Tem tanta gente que nem tem, nem um prate de comida. Não tem nada. Às vezes, não tem nem família, não tem ninguém para apoiá-la. Não tem trabalho. E, às vezes, nem reclama. Nem reclama. Gente, nem reclama. Eu fui botar uma mensagem um dia, essa semana, eu vou ter uma mensagem falando, né? Que eu estava, que eu sempre acordo, eu sempre acordo de boa. Você nunca me vê. Eu acho que eu chego aqui, ninguém nunca me vê de cara feia. Eu sempre chego aqui feliz, alegre. Por quê? Porque Deus me dá uma nova chance. Uma nova chance para viver, para respirar, para estar aqui, né? Para trazer coisas boas. Eu vou vir para cá para trazer coisa ruim, nada, gente. Senão eu ia fazer para alguma policial. Mas eu venho para cá para trazer alegria, informação para você que está em casa. E aí eu tenho que sair leve, leve. Deixa os problemas lá atrás. Os problemas, quando eu chego na porta daqui, eu deixo lá atrás. Posso estar com qualquer coisa. Mas quando eu chego e entro aqui, sabe? Eu sou essa pessoa aqui. Tá bom, minha gente? Então, esqueça os problemas. Banda os problemas embora. E vamos embora ser felizes. Que é o que mais importa, tá? E eu vou dizer uma coisa.